Se o Senhor Jesus receba o nosso louvor, aleluia, glória a Ti Senhor, todo louvor pra Ti meu Deus. Tenho visto Teu semblante descaído, como quem quer na jornada desmaiar. Se a cruz Teus fracos ombros tem ferido, e Tu achas muito pesada pra levar. Ergue os olhos, vê a glória que te espera, com as dores não se pode comparar. O choro pode durar uma noite, a alegria no amanhã despompará. Muitos ventos hão de soprar em contrário, açoitando velozmente a Tua ná. Te amo! Não te esqueça que os gemidos do calvário, nos precedem numa dor pentecostal. Quando olhares pras feridas dos Teus ombros, provocadas por Teus passos sobre a cruz. Não te deixes levar pelos assombros, pois também pelos ombros de Jesus. É certo que um dia ouviremos, estamos lutando pra isso. Entre multidões do espaço celestial. E as lágrimas do espaço celestial. Ali, gloriosos e nos cantaremos, e as lágrimas não teremos a amar. Aqui o sol se põe e a nuvem passa, ali a noite já não haverá. Aqui na vida tudo é passageiro. Ali eterno gozo durará. Aleluia! 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 Que tem choro, tem enfermidade, tem luta, mas tá ali! Aleluia! Vai seguindo entre cantos e alegria Até chegarmos à beira do Jordão Onde então tu ouvirás as melodias Dos anjos que te esperam em cião Quando vires como pedras de brilhante Alucindo pés e mãos de meu Jesus São sinais dos duros gravos flamejantes Que o feriram, que o mataram sobre a cruz É certo que um dia ouviremos Entre multidões do espaço celestial Ali, gloriosos rinos, cantaremos E as lágrimas não teremos jamais Aqui o sol se foi e a nuvem passa Ali a noite já não haverá Aqui na vida tudo é passageiro Ali é eterno gozo Eu te amo Durarão Eita glória Eita glória